MÚSICA 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 Mês de Halloween, salve meu povo, viemos para a festela para mostrar para você, além de tantas opções que a loja tem, opções de fantasia para você ficar igual, um monstro. Não sei por que eu lembro da minha sogra no Halloween, Garninho. Você lembra de quem? Da mesma. Da sogra. Ah, não é a mesma. Da sua. Estou brincando, sogra. Beijo no coração. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua festa e também para o Halloween. Bora dar uma volta? Vem comigo. Que desgraça. Trabalhava na Multitev antigamente. Vamos ligar ele, é legal? O que ele faz? Oi. Bom, antes da gente falar sobre o Halloween, molecada fica doida, né? Tudo bom, Gisela? Obrigado por nos receber, viu? Bom, Festela não é só Halloween. Festela hoje tem artigos para festas em geral, né? Artigos para festas, para todos os eventos que vão acontecendo durante o ano. Confeitaria, balões. Temos um mundo balões aqui na nossa loja que faz bastante sucesso também. Halloween movimenta, né? A galera gosta demais, né? Festas temáticas. Antigamente era uma coisa mais de criança, né? As escolas de inglês, as escolinhas faziam. Hoje em dia, as grandes casas noturnas estão fazendo festas com o tema Halloween. E eu vejo aqui que vocês têm bastante. Nós estamos no mês do Halloween. Vocês têm condições especiais para esses artigos? Olha, esta semana, que é a última semana do Halloween, nós estamos trabalhando aqui com 50% de desconto. 50% mesmo. Então é metade. 50% é a metade. É metade do valor da etiqueta. Só para a gente exemplificar. Vem aqui. Isso aqui é para... Vocês trabalham com locação também? Também. Trabalhando. Mas vamos falar, por exemplo, de um artigo. Pega um qualquer aí. Vamos lá. Um que a galera gosta. Que não seja para locação. Que seja para locação, mas que venda também. Vamos lá. Por exemplo, essa bruxa. Essa bruxa. Essa bruxa aqui é muito legal, cara. A bruxinha. Cadê ela? Vamos ver. Olha, essa bruxinha, ela custa 60 reais. E o cliente vai pagar essa semana, nessa bruxinha, 30 reais. 50%. Só nos artigos de Halloween? Só nos artigos de Halloween. Fantasia. Bom, não é só aqui, né? Aqui vocês montaram um cenário. Mas nós temos aqui... O que a galera gosta? Fantasia, né? Além da decoração que as pessoas compram, né? Vamos fazer uma festa temática. Rapaz, eu tenho um... Me dá agonia. Você não tem medo, não? Ah, eu não tenho medo, não. A gente tá com cenário. Olha isso aqui, se não... Se não... Cuidado. Toma cuidado, que é nessa hora que o cara entrega. Rapaz do céu, parece muito o Schmidt. Nosso cinegrafista, que ele é um pouco de idade já. Vamos lá. Vamos lá, Gisela. O que mais procurado são os rodinhos, né? Olha que sensacional isso aqui. Hoje em dia, com as festas nos condomínios, é uma... Fica mais seguro deixar as crianças saírem, baterem de porta em porta, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. O que você tá passando em mim aqui, irmã? Você quer me matar de susto? O que mais tem pra cá? Pra cá tem coisa de... Halloween é pra cá. Halloween é pra cá. Vem comigo. Nós vamos entrar aqui, filha. Não tem conversa. Tudo com 50%. Fantasia? Deixa eu ver. Vou pôr isso aqui. Máscara. Máscara. Olha, rapaz. Não vou falar quem parece. O que mais tem? Máscara. Tiaras. Tiara. Máscara do pães. Aqueles enfeites pra colocar na parede. Olha que sensacional aquilo ali. Olha essa caveira, cara. As pessoas têm medo de caveira, Isélia, mas você sabia que em algumas culturas a caveira significa igualdade? É. Você sabia? Na cultura mexicana, se não me engano, ela é muito utilizada, a caveira mexicana, né? Porque ela significa igualdade. Todos nós, dependente da raça, cor, classe social, nós vamos virar isso daqui. Aqui, tá vendo? O programa foi também a cultura. Vamos lá. Máscara, continuamos com máscara. Esse aqui não combinou comigo. Fantasias também é o hit do momento. Como hoje já é o final quase da semana, fantasia já tá esgotando, mas ainda tem fantasia aqui, viu, pessoal? Tem pras meninas, tem pras mulheres. A mulherada investe demais nas fantasias, produções. Olha só que legal também. Isso aqui é luminária? É, luminária. Mas isso aqui é muito legal, ó, levinho, ela deve acender. Isso aqui tá com 50%. Isso aqui é o preço que ela custa? Não, isso é a metade desse valor. Ah, não. Ó, 58 reais. 60 reais. Vamos arredondar, porque é tão barato. 60 reais custa essa luminária. Você vai pagar 30 a 1. 30 a 1. 30 a 1, exatamente. Eu quero que você escolha uma fantasia pra eu colocar. Pelo menos a par de cima e uma máscara. Vamos lá. Vai, você. Festela, vocês são quantas lojas? Só essa aqui? Tem mais lojas? Se eu tô falando besteira? Ah, loja física e o site. Loja física e o site. O site encontra onde? www.festela.com.br. Simples. Vem cá, irmã. Aparece aqui, vem cá. Vem aqui, irmã. Faça favor. Se você não vier, eu vou buscar. Você que sabe. Você tem toda... Hã? Tem microfone. Tá sem mic, não tem problema. Nós temos o microfone. Isso aí é o trapo, né? Isso aqui é o do Walking Dead. Aqueles zumbis. Geralmente o Paulo usa esse trapo, sabe? É. O que é isso aqui? Na verdade, Paulo, eu acho que o que combina com você é isso aqui, ó. Por quê? É isso que eu ia perguntar. Porque de capeta. Peraí, gente. Vou montar o look aqui, ó. Que legal essa. Credo, né, velho? Que tal? Vou entrar na rua, atravessa, né? Vamos ver como é que vai ficar com essa. Vai ficar bonito. Aê. Pô, isso aqui é uma grande brincadeira, né? As pessoas se divertem, né? Antigamente eu tinha um medo danado, as pessoas hoje fazem festa. Gisela, queria agradecer demais. O endereço aqui é Rua Cuiabá. Rua Cuiabá 140. Essa rua, ela é a continuação da Rua Mato Grosso. A Mato Grosso chega ali na Leste Oeste. Da Leste Oeste pra baixo, ela já começa a se chamar Rua Cuiabá. E estamos na segunda quadra abaixo. Então lembre-se, estamos na semana do Halloween. Só essa semana, você que estiver nos assistindo, todos os artigos para Halloween com 50% de desconto, além de todas as outras opções que a Festela disponibiliza pra você. E já estamos com os artigos de Natal já sendo preparados. Beleza? Bate aqui. Você falou que não ia falar bem, você falou bem demais. Você já pode até ser prefeito de Londres. Uau! Tchau, fui!